E aí pessoal, espero que esteja tudo beleza com vocês E nesse vídeo eu vou estar mostrando como você parar de receber as notificações de favoritos de dentro do aplicativo VCO Então se liga no vídeo até o final, mas antes se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação E deixa aqui o seu like que é para estar contribuindo com a família JTEC Phone Bom, vou estar vindo até as configurações aqui do meu dispositivo Logo após isso, venho até em aplicativos E aqui dentro, venho todos os aplicativos Procuro pelo aplicativo VASCO Logo em seguida, após ter encontrado o aplicativo Seleciono o mesmo, venho até em notificações E dentro de notificações, vou procurar por favoritos Então vou desativar essa função E a partir desse momento, não vou receber mais nenhuma notificação de favoritos aqui de dentro do aplicativo no meu celular Então é uma configuração muito simples de estar realizando Sem dificuldade alguma E no mais, eu espero ter ajudado vocês com mais essa dica aqui dentro do canal E até a próxima família JTEC Phone E até a próxima família JTEC Phone